Olá! O seu material PH do primeiro ano está cheio de novidades. Agora, alunos e professores terão novos recursos e sessões no material impresso e digital, que traz diversas inovações e conteúdos atualizados, garantindo um aprendizado ainda mais interativo. Vem conferir tudo com a gente! Para começar, temos três novidades no material digital disponíveis na Plataforma Plural. Na seção Para Ler Imagens, agora você encontra informações complementares disponíveis no plural e, na sequência, ainda consegue resolver o desafio plural no caderno do aluno. Olha que legal! Já na seção Para Conectar, é possível encontrar vídeos, GIFs e quizzes, deixando o conteúdo ainda mais completo e atraente. É só clicar no ícone e navegar. E quem gosta de game vai adorar essa novidade. Em alguns módulos, o box Gotinhas de Saber traz um jogo que integra o caderno do aluno e o digital. Veja como funciona! Basta clicar na gotinha sinalizada na página e iniciar. As rodadas trazem perguntas e o aluno deve encontrar as respostas corretas. Ao final de cada partida, é revelada uma letra para colar no encarte do seu material impresso. Após completar todos os desafios, uma frase secreta será desvendada. E qual será essa frase misteriosa? Só jogando para descobrir. E ainda tem mais! O box Para Conviver traz perguntas para serem discutidas em sala de aula e que vão ajudar no desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos. E a seção Para Concluir conta com uma nova metodologia de estudo, os mapas conceituais. Neles, os alunos realizam uma atividade lúdica, completando um esquema com cartonados ou adesivos. Já o boxe Para Refletir estimula o aluno a pensar sobre o próprio aprendizado, a partir dos temas estudados no material. E os professores também recebem conteúdos exclusivos. No manual, há orientações para trabalhar com as novas sessões, além de diversas atividades complementares. Viu só quantas novidades? Estamos sempre em busca das melhores soluções para o ensino. Porque o amanhã é nosso!